Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir que uma operação nas rodovias federais vai fiscalizar e alertar os motoristas sobre a direção imprudente. Taxa de desemprego em novembro é a menor desde 2002. E ainda, projeto brasileiro sobre privacidade digital adotado pela ONU é considerado um marco na relação entre os países. Estas e outras notícias daqui a pouco, às sete da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!